Avenida Antônio e Tomás Ferreira de Rezeia, nós estamos aqui na região do bairro Nossa Senhora das Graças Olha só, trânsito tumultuado agora, princípio aí de congestionamento aqui na zona norte da cidade Agora está sendo liberado parcialmente o trânsito, mas o registro é de acidente, olha só O motociclista acabou se envolvendo com aquela picapinha ali, uma batida de frente Parece que o princípio foi fazer a rotatória aqui, a gente está acompanhando de perto os policiais militares Que estão fazendo aí todo um trabalho de checagem, checando agora a documentação do motociclista A princípio parece que está tudo tranquilo, mas aqui no chão a gente percebe, Paulo, olha só Estilhaços de vidros com relação a esse acidente, o que foi que aconteceu? Descendo aqui a senhora entrou, ela chegou e entrou direto, não parou, eu já estava chegando